Pra dizer em árabe talvez, diga YEMKIN. Valorize o M no meio da palavra. Repita. YEMKIN. Então alguém fala algo pra você e você quer dizer, talvez, diga YEMKIN. Pra dizer talvez sim, talvez não, em árabe diga YEMKIN-E, YEMKIN-LAH. YEMKIN-E, YEMKIN-LAH. Então talvez, equivale ao inglês ao MAYBE, Igual aquela música da Carly, Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me YEMKIN. Esse canal tá ficando muito legal e tudo isso só em um minuto. Salam!